Apesar dela ser coberta de pelo e penas, o peito é nu. É como se fosse aquelas aves mesmo que tem, por exemplo, uma parte do pescoço pelado ou um bicho meio sarnento. E é o Hextor. Então, pra começar, no que ele pula, eu vejo a criatura, eu não penso duas vezes. Eu vou usar um ponto de mana, vou dar dois socos nele, só que eu vou tirar dois do ataque pra aumentar mais cinco no dano. Eu vou usar um ataque poderoso. Seguinte, Hextor, antes que tu faça isso, tu tem direito a uma coisa de graça aqui. presente meu pra ti. Faz um teste de percepção. Percepção? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê a percepção? Rolando! Não foi rolado. Doze. Doze. Não rola uma ajuda dos deuses? Como assim? Pode gastar ação heróica pra... Nossa, a gente tem várias. Então, estamos com seis. Estamos com seis agora. Vou gastar uma ação heróica, então, porque essa percepção em combate pode ser útil. Então, vamos lá de novo. Vamos pra cinco, então, agora. Dezoito! Vinte e seis, autores. Agora sim. Obrigado, ação heróica. Vocês me fizeram mais heróico hoje. Temos cinco. Foi. Talvez tenha sido uma boa ideia, Hextor. Tu vê o seguinte. Naquele peito, como eu falei, pelado, sem penas, sem pelos, tu vê uma coisa estranha. É uma tatuagem. E essa criatura é um mon... Pelo que vocês viram, em um segundo, é um monstro. Ele simplesmente se atirou em cima de vocês, guinchando. Mas é uma tatuagem. E é uma tatuagem que tu reconhece. É uma tatuagem, uma grande cara de leão. E com alguns detalhes, alguns adornos específicos, com um gelo no teu peito, tu reconhece que essa exata tatuagem estava num dos teus irmãos gladiadores que tu conheceu quando tu estava preso na masmorra, no abismo. A masmorra na qual tu era um gladiador. Eu lembro dele. Tu lembra? O nome dele era Otog. Ele era um bárbaro também, capturado, assim como tu. E ele, um dia, ele entrou na masmorra e nunca mais voltou. Que era um destino comum, na verdade, as pessoas morrerem nos corredores para a diversão dos magos. Mas tu reconhece, cara, essa exata tatuagem no peito da criatura. Vamos lá. Existem alguns testes que eu possa fazer? Eu não sei se aí é diplomacia, eu não sei se é um testes de carisma puro, se é intimidação. Mas eu quero tentar falar o nome dele muito alto para ver se ele tem um estalo de tentar parar, ver se existe alguma humanidade nele. Seria uma diplomacia, cara. Tá, eu tenho, pode jogar no Traded, né? Pode, pode, com certeza. Então eu tenho mais cinco. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou tentar evitar o combate, falando o nome dele bem alto, para ver se ele consegue sair desse transe, entendeu? Desse tipo de ataque, se ele dá uma recuada. Então, rolei. E eu não consigo ver o resultado. Tira um 20 na lateral. 20 na lateral. O 20 até se escondeu atrás do reloginho, porque ficou constrangido, né? Mas não tem jeito. A criatura pulou pra cima de vocês. Peraí. Mudou o agarrão pra um abraço. É tipo... A criatura pulou em cima de vocês. Ela tava realmente emboscada. E ela ia cair com tudo, cara. Mas quando tu grita o nome Otog, tu vê que a criatura vai pra trás, parece cambalear, fica de costas contra a parede. E olhinhos negros, no meio daquele corpo encurvado, grande demais pra esses corredores, eles olham pra ti, olham nos teus olhos. E existe um brilho de reconhecimento. E ele faz, assim, com aquelas garras em forma de gancho, deformadas. Uma criatura que, por mais que tu não seja um estudioso, tu conhece bicho, né? Tu viveu ou não? E é um bicho que não pode... não faz sentido. Ele não parece ser capaz de sobreviver na natureza. Então, com aquelas garras deformadas, ele faz gestos pra ti e abre o bico de abutre e dá um guincho. Só que um guincho patético. É quase como se fosse um pedido. Eu paro assim, para, 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 eu conheço ele. Eu vou na direção meio que com as mãos abertas, assim, sabe? Tipo assim, dizendo que tá tudo bem, sabe? Ele era como eu, ele era um gladiador. Você tem certeza disso? Sim. A tatuagem no peito. O nome é dele. Ele nem reconheceu. A tatuagem? Nossa, é verdade. Tá, eu espero. Eu espero o Hextor ir falar com ele. Mas eu não tenho esse caderno da minha mãe. Aí eu olho pro Ares, assim, você consegue falar com ele, Ares? Você tem amigos estranhos, Hextor, mas... Ele não era assim, ele era humano. Que tipo de maldição recalhou sobre ele? Será que ele consegue se comunicar ainda? Parece que ele tá tentando. O Daniel, posso falar um mexicismo pra saber se ele tá cantado de alguma forma? Ou amaldiçoado, ou sei lá? Pode. Rola aí. Se ele for bicho, ela pode falar com ele, né? Bicho ele não era. No máximo, besta mágica, no mínimo, né? Foi 18. Foi um 18 ao todo. Ayla, tu olha... Pra aquela criatura... E a primeira coisa que realmente te passa pela cabeça, isso é um encanto. Mas... Tu nota a tatuagem. O teu conhecimento de magia te sugere que, se isso fosse simplesmente uma transmutação, um passe de mágica, ele não reteria pedaços tão aleatórios de si mesmo. Te parece que isso é mais uma coisa física? Como se alguém tivesse... Claro, usado magia, porque é impossível simplesmente com ciência fazer isso. Mas que alguém tivesse cortado e remoldado a carne de uma pessoa. E claro, usado magia, enfim. E tu acha que não só a carne de uma pessoa. A carne de animais também. Fizeram uma quimera... Científica. É doado! É doado! Longe demais, Chico. Longe demais. Desculpa, perdão. Eu peço perdão. E todos vocês, na verdade, lembram que o mago que aqueles dois caçadores de recompensa estavam caçando aqui nas colinas centrais, ele era culpado de fazer experimentos profanos com vítimas, só que eram vítimas não humanas. No caso, esse cara era humano. Então, vocês já ouviram falar de alguma coisa parecida. Ele tá pra trás, fazendo um gesto assim pro Hextor. Todo mundo pode fazer uma intuição. Essa coisa não parece ser retirável, né? Olha. Intuição? Intuição. Pá, 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 pá. Total... Vinte. É, assim, é protecionismo, mas o Hextor foi o que rolou. O suficiente. Pedroca, obrigado aí pelo gank. Aí, Pedroca, obrigado pelo gank. Tu nota, Hextor. Ele tá estremecendo. Tu acha que ele tá num estado de fúria mal comendo? Contida, por mais que ele tenha se reconhecido. Talvez ele não consiga... Não seja capaz de conter qualquer selvageria que exista dentro dele e ele ataque vocês. Mesmo sem querer, entre aspas. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha mochila, vou pegar um pouco de água e comida, vou tentar deixar com ele. E eu olho pra ele e falo assim, cara, ele tá tentando se controlar muito, porque eu acho que ele não esperava ser reconhecido dessa forma, mas ele tá pra atacar a qualquer hora. É como se esse lado animal dele estivesse dominando ele muito forte. Ele é inteligente ainda? Ele consegue se comunicar? Ele tá tentando, acho que ele tá tentando avisar o que ele consegue segurar no momento, entendeu? Eu consigo ver na expressão dele, se eu noto algum semblante de raciocínio? Tipo, cara, é intuição. É, tudo bem, eu não tinha rolado, então vou rolar agora. Opa, 21. Muito bom. Bom, com esse resultado, Aris, tu nota a mesma coisa que o Hextor notou, mas como tu tinha me feito essa pergunta específica, tem algum traço de raciocínio. raciocínio. Tu vê que o... Quando o Hextor falou com ele, algumas palavras geraram reação. Tipo assim, se tu fala com um bicho, né, um gato, um cachorro, ele pode até entender alguns sons, mas tu não pode dizer assim, tipo, olha, ali é perigoso, ele não vai entender. Em compensação, esse aqui tu vê que tem um vislumbre de entendimento. Mas ele não parece entender muito, assim, mas tem alguma inteligência ali. Tá, é, eu queria tentar perceber se havia esperança em dialogar com ele ou se era uma causa perdida. Talvez, mas assim, é uma inteligência bem limitada. Ele foi afetado. A mente dele, não só o corpo. Porque quer que tenha deixado assim. É possível falar com ele, mas... Temo que não... Consigamos... Transmitir muitas ideias. Eu vou me aproximar. De bagagem. Doe na minha... Na minha essência, mas eu acredito que... A melhor chance que seria dada pra ele realmente seria continuar aqui. Não atacá-lo e passar em frente. Tirá-lo daqui, talvez... Só se nós tivéssemos um ganho muito... Tivéssemos um conhecimento muito grande de magia pra tentar reverter. Não parece algo reversível. É, eu queria muito que fosse. Dar uma nova chance pra ele seria... Eu não sei. Eu vou, novamente, usar a minha bênção de Thanató. Me permite falar com todos os seres, entendendo todas as línguas. E eu vou perguntar pra ele... Há algo que possamos fazer por você? Arius. Ele olha pra ti. Abre o bico. É perturbador, porque dentro do bico de Abotri tem dentes humanos. Só que porra, assim. Caralho, que é ela. Não, não. Não foi... A culpa não é minha. Ele olha pra ti. Aqueles pequenos olhinhos negros afundados naquele crânio. Ficam os teus olhos. E ele fala... E emite um guincho. Umas prateiras. Aquilo é traduzido por Thanató. Mais como intenção do que por realmente uma gramática interna, um significado. Ele olha pra ti e fala... Me mata. Nossa senhora. Não, eu não posso. Eu falo isso. O que ele falou? Eu respondo isso, né? Tipo, pra todo mundo entender. Não, ele não disse nada. Ele está confuso. É a maldição. Eu posso fazer algum teste de inteligência, Luque. Por essa reação do Arius e eu... E a minha... Não, perdão, Nita, Natal. Porque o Arius... É a intenção. É a intenção. Eu não posso. Eu não posso. Ele... Ignis. Eu venho com... Eu venho com... Eu estou sentindo. Eu boto a mão no... Ignis. Um de nós dois terá que quebrar seus votos. Ou eu mantenho minha mentira. Ou você aceita... Eu boto a cabeça. Eu olho pra... Pra ele falar... O olhar de desespero é um olhar que... Às vezes... Pelo menos dizem as histórias... A melhor alternativa... É não estar mais aqui. É só uma coisa com a qual eu consigo empatizar, né? Até certo ponto. Eu vou puxar o... Eu vou puxar o Hexton... Pro lado. E eu vou dizer... Pra mim é muito claro. O seu... O seu amigo... Ele... Já foi longe demais. Ele já não se encontra aqui... Com as últimas forças dele. Dá pra notar tanto pelo olhar dele... Quanto pela reação do Arius... Ele quer morrer. Ele não quer continuar nessa situação. Eu olho pra ela... Da própria natureza. Eu olho pra ela... E falo assim... Você consegue fazer ele dormir? Dormir... Dormir... Assim... Pegando sono? Consigo. Faz ele dormir. Eu olho... Kiki, você tem uma adaga, não tem? Eu não. Não, o Kiki... Kiki, eu olho pra ela... Não, mas tem uns flashes que eu não sei usar... Se você precisar dela... Você não tem ninguém? Você não tem uma faca? Tenho facas de cozinha. O Arius tem um gladio. Não, não. Eu preciso te fazer uma pergunta. Assim... O Arius... O reflexo dele foi mentir. Porque ele acha muito horrível isso que o gladiador pediu. E aí... Depois ele me confessou. É, eu confessei. Mas fica até o critério. Se o Sanato vai ficar... Vai considerar isso uma... Quebra dos dogmas. A gente vai... Não entende, pô. Ela já passou por isso. A gente vai resolver isso no fim da cena. Fala assim... E aí? E aí? E aí? Faz ele dormir, por favor. Eu vou na direção dele e falo assim... Ver se ele me entende. Eu falo assim... Fecha os olhos e... E descanse. Seguinte... Ele vai fazer um teste de vontade. Rexor, tu quer que ele... Isso não tem... Ainda não tem a ver com a magia da ela. Rexor, tu quer que ele passe. Sim. Quero que ele passe. Tá. Uhum. Seguinte... Tu fala... Tu chega perto... Fecha os olhos... Ele... Levanta, agarra... Parece que consegue se controlar tremendo, assim. Eu nem regi. Eu ia deixar ele bater, entendeu? Qualquer coisa. E aí? Eu falo assim... Descanse. Fecha os olhos e descanse. Você vai ter o descanso merecido. Eu boto a mão no ombro do Rexor, se ele me permite fazer prece por ele antes de partir. Ele precisa de tudo. Eu espero o Alan botar ele pra dormir. Tá. Eu vou tacar um sono... Um... Um supermiestro aqui. Eu vou... Não, não vou. Não vou cantar nada, não. Eu vou... Eu vou pegar um... Um... Aquele ossinho que o... Que o Rexor me deu. Numa correntinha. Eu vou fazer assim, ó. Se está com sono... Tá. Seguinte. Ayla. Vou te dar a opção. De qualquer forma, eu vou fazer um teste de vontade pra ele. Tu pode querer que eu faça um teste de vontade pra ele ter ouvido o Rexor e ficar tranquilo e não resistir a tua magia, no caso do que é que eu tire alto, ou tu pode querer que eu faça um teste de vontade pra resistir a tua magia, no caso do que é que eu tire baixo. Ele não acabou de fazer um teste de vontade pra se acalmar com o Rexor e passar? Era pra não atacar o Rexor. É. É tipo assim, tinha a possibilidade dele abrir o combate. Tá bom. Ahn... Não entendi. Tu pode... Eu vou fazer um teste de vontade. Tu pode... Tu decide se tu quer que eu tire alto ou se tu quer que eu tire baixo. Com o passeio do meu histórico e não sei. É, eu quero que você tire alto. Diz pra eu tirar alto, meu Deus. Não, não. Quer que ele tire baixo, que é bom pra gente. É, eu quero que você tire baixo. Beleza. Não, teste de resistência normal. Teste de resistência normal. Quatro. Foi um quatro. Excelente. Quatro do nada. Ótima escolha. Se eu tirasse um, ele não precisava nem matar ele. Ele já, tipo, morria. Desgosto. Se tu quisesse que eu tirasse alto, seria que ele ia se convencer a nem resistir. Era só um role-placing. Enfim. Ayla. Tu faz a tua magia. Em toas palavras. A criatura tenta resistir. Apesar de tudo. Apesar de, sabe... De não ser bom pra ela. Mas, aos poucos, os olhos dela ficam pesados. Ela fica mole. E desaba. No chão. E vocês veem... Agora... Eu tento segurar o Taduniel. Não vou deixar ele cair, entendeu? Cara... Tu segura. É super pesado. Super pesado. Uma... Consegue. Vocês veem partes do que já foi um humano. A musculatura lembra. Só que é completamente alongada e distorcida. Também partes de anatomia de animais. Só que é aumentado. É realmente, sim. É um... Uma coisa bizarra. E ele tá dormindo ali no chão. Eu olho pro Ignis e faço sinal pra ele fazer a oração dele. Eu vou até o Arius e peço a Gladius dele. Eu me aproximo. Eu me abaixo ao próximo dele. Falo. Filho dos deuses. É um fracasso pra mim. E pra todos nós. Não ter chegado antes. Para te prover a segunda chance que você merece. A morte é aquilo que te ates mais abomina. E é o fim que não deveria chegar pra ninguém. Entretanto. Existem caminhos. Essa música da Arius tá me fodendo. Isso que eu ia falar agora pro Leonel. Muita música. Foi a aula que eu queria ir dormir. Peraí. Vamos. Hextor. Hextor. Música de Hextor. Foi a Hextor. Música do Hextor. Música do Hextor. Eita. Existem caminhos. Onde a redenção. Já está longe demais pra ser alcançada. As segundas chances em alguns momentos. Chegam através de outras mãos. Que não a mão. Do Redentor Flumejante. Infelizmente hoje. As asas do pássaro flumejante. Não podem fazer com que você voe novamente. Pelo menos não nessa vida. Minha missão infelizmente falha aqui. Mas pelas mãos do seu irmão. Pelas mãos do seu companheiro. Você vai transcender. Quem sabe. Com um novo nascimento. Uma outra vida. As asas da fênix. Possa fazer com que você voe. Pra uma nova chance. Que essa chance. Seja menos dolorosa. Vá em paz. Eu fecho os olhos dele. Faço um símbolo. Sagrado na testa. Encosto a minha testa na pele. Levanto. Olho pro Rex. Balanço a cabeça. E eu saio da sala. Porque eu não quero ver. Eu vou até o Arius. O Rexor vai pegar o Gladius dele. Assim que ele pegar o Gladius dele. Eu vou pegar o Arius. Virar as costas dele. E colocar ele pra sala em que tá o Ignis. E eu vou falando assim. É preciso entender que. Às vezes a pior opção é a única opção. Eu vou saindo com a Kik. Mas eu dou uma olhada por cima do ombro. Pro Rexor. Que bom que você é mais forte do que eu. Eu não seria capaz. É. Eu coloco a mão no ombro do Rexor. E digo assim. O seu amigo. Ele quase já não tá aí. Eu acho que. Essa talvez seja a coisa mais. Mais gentil. Que você pode fazer. Então. Aí eu deixo o Arius lá. E eu. Fico entre a sala que vai ficar ele e o Ignis. E a sala que o Rexor tá. Eu passo pela Aila. Eu olho pra Kik agradecendo. Eu passo pela Aila e falo assim. Muito obrigado por isso. Eu. Na verdade. Vou sentar no. No ombro do. Pra ver. Não. Pra ver não. Pra dar apoio. Pra ver também. Falo assim. Isso não é pros seus olhos pequenos. De verdade. Aí. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Ô Leonel. Eu me ajoelho. Pego a glá. Viro o corpo dele. De leve. Pego a glá. E boto nessa posição. Aqui da cervical. Que é aquele golpe de misericórdia. Que você dá. Que pega o coração. Que você mata com um golpe só. Encosta a mão nele. E fala assim. Eu sei que. Para a gente como nós. O combate sempre foi o duelo final. Cada luta era uma oportunidade da gente. Ao menos enfrentar a morte com glória e com honra. E isso foi tirado de você. Então que. Na próxima vida. Meu amigo. Nos encontremos em combate novamente. Juntos. Aí eu vou. Assim. Que as deusas tenham piedade. E guiem teu caminho pro mundo melhor. E aí eu dou. Dou aquele. Concentração de golpe. Dou uma estocada só. O gládio. Afunda. Na carne. Da criatura. Tu sente a resistência. Por. Um momento. Então. A lâmina afiada. Penetra. Fundo. Tu quase sente. A pulsação. Do sangue vertendo. Mas logo. É simplesmente. Um reflexo. Do corpo. Que ainda se move. Ainda. Tem um espasmo. Mas não tá mais vivo. Então. Com. Um. Escorrer de sangue. A criatura fica. Ainda um pouco mais mole. A diferença entre o sono e a morte. É. Muito sutil. E. A maior parte das pessoas. Não conhece. Mas tu conhece. E tu vê. Quando. O TOG. Teu irmão gladiador. Transformado numa coisa. Morre. Pelas tuas mãos. Enquanto isso. Aila. Eu te pedi um teste. Religião. Religião. Não é só treinado? Faz não treinado. Não tem problema. Ou. Quer saber? Pode ser enganação. 742. 31. 31. Seguinte. Aila. É um momento. Triste. Um momento. Solene. Tu. Que assistiu. Com os teus olhos. Te ocorre uma coisa. É uma peça. Muito grande. A ser pregada. Por um pregador de peças cruel. Fazer com que. Dois. Irmãos. Que estavam do mesmo lado. Se encontrem. De novo. Uma masmorra. Um como um monstro errante. E outro como um aventureiro. Eu não. Sei te dizer. Qual é o teu. A tua reação a isso. Só tu pode saber isso. Mas tu percebe. Tu tem uma impressão muito forte. De que. Pro teu deus patrono. Isso é engraçado. Depois conta a mensagem que eu mandei pro Gui mais cedo. E Arius. Seguinte. Tu me perguntou. Como é que tá na Tó. Via isso. Mas eu vou te responder. Eu vou te devolver a pergunta. A questão não é só tá na Tó. Por mais que os deuses em Arthur. Sejam muito presentes. Deus não é. Um professor. De pré primário. Que fica sobrevisionando as crianças. De minuto a minuto. O que que é religiosidade. O que que é espiritualidade. Depende da tua relação com Deus. Então. Tu me diz Arius. Ser. Para a espiritualidade do Arius. Falar uma mentira. E se retratar. E se arrepender. Ele se confessou. É um. É um. E falando com o guerreiro. Sagrado. É um pecado. Ou não. Ou simplesmente. O fato de dizer a mentira. Não é. Qualquer. As duas respostas. Tem as suas consequências. Mas não é um teste. E não sou eu que decido. É tu. É. O lance é que. Só um pouquinho. Pessoas. Voltamos. Avisem no chat. Se estiverem. Nos vendo. E ouvindo. Por favor. Tá. Eu tô vendo aqui. Voltou. Voltou. Tá. Então eu vou retomar o que eu tava falando. O lance do Arius é que ele é um idealista. Ele foi criado. Assim. Lendo muito. E escutando muito. E isso não. Não preparou ele tão bem pro mundo real. E ele ficou muito chocado. E ele não. Não tem essa. Isso não é nada de Thanatona. Thanatona não tem dogma contra a vida ou a morte. Nem é uma deusa especialmente bondosa. Na verdade. Mas ele não queria tirar a vida de ninguém dessa maneira. Então. Mas foi mais aquilo que o Arius mesmo disse. Ou ele ou o Ignis. Um dos dois ia ter que. Ou ele mentia. Ou ele falava que o cara queria morrer. E o Ignis aceitava uma morte. No fim. Isso aconteceu. Tipo. O Ignis aceitou a morte. Então. O Arius só teve esse impulso. Mas no fim. Assim. Eu não tô falando isso pra. Poupar os meus pontos de mana. Mas no fim das contas. O Arius. Admitiu o que o cara tinha. O que o. O que o gladiador queria. Eu acho que. Eu acho que existe uma diferença muito clara. No que tu faz. Instintivamente. E na decisão que tu toma depois. De maneira consciente. É. Então. Tu acha que. Pro Arius. Isso não é um pecado. Não. Porque ele se retratou. Né. Foi quase um. Um reflexo. Beleza. Leonel. Hum. Eu. Tiro a espada. Tá. Eu limpo nas minhas mantas. É. É o. Pra mim é só um corpo ali agora. Uhum. Bom. Como todo guerreiro que. Luta na arena. Morre na arena. Fica na arena. Então eu. Deixo ele ali. Vou até o Arius. Entrego a espada pra ele. Olha pra ele. Bota a mão no ombro. Fala assim. Eu sei o que você fez. Pra me poupar da dor. Mas eu teria pedido mesmo no lugar dele. Então eu agradeço a consideração que você teve. Por um guerreiro como ele foi. Aí devolvo a espada. Tipo assim. Entendendo que ele mentiu pra uma boa causa. Entendeu? Uhum. Beleza. Eu tô achando isso tudo muito chato. Uns bichos que quase matam a gente. Umas armadilhas que quase matam a gente. Um amigo que quase mata a gente. Não sei o que tá acontecendo aqui. É. Isso aqui não vai ser fácil. Mas a gente tem um caminho. A gente tem um caminho pra seguir. O que tá acontecendo aqui é o maior pregador de peças de Arton. Pregando a maior das peças em nós. Mas isso não são peças? São. São peças cruéis. Ela quer que ele está fazendo aos poucos com que nós testemos os nossos maiores dogmas. Os nossos maiores crenças. A verdade do Aros. O meu amor pela vida. A paixão do Hexor pela sua vida. E por aqueles que ele dividiu o seu dia a dia. Do mesmo jeito que Rinin roubou o posto de Tília. Ele tenta roubar nossas convicções agora. E isso não vai acontecer. Eu acho que o maior desafio dessa masmorra é não estar no que a gente enfrenta fisicamente. Porque isso a gente recupera. Mas eu acho que o que ela faz com a gente por dentro. Exatamente. Mas eu acredito que as deusas vão ser mais fortes nessa hora. Eu sei que eu li muitas histórias de aventuras e masmorras. Nenhuma delas era assim. Hexor. Quando vocês estavam na entrada da masmorra. O profeta Ebenezer disse a seguinte profecia para ti. Aposto que você vai encontrar um amigo que mostrará seu destino. Se a sua profecia se concretizou. Então o mundo tem segundas chances contra ti. Um já foi. Falta um quarto. Eu não pedi nada. Eu nem sei que é a minha. A gente não pediu por você. Relaxa. Eu não concordei com nada. Não, mas eu ouvi. Então não está dito isso. O pior é que se acontecer alguma coisa comigo, ele vai acontecer comigo. Porque eu cheguei... Entreguei na mão de Rinin. Não. Fala para mim. Eu aguento. Manda, manda. Eu tomo por ele. Como diz o código civil, processos são intransferíveis e pessoalíssimos. Pessoalíssimos. Mas profecias não. Bom, existem basicamente dois caminhos que vocês podem seguir. Um é para essa direção que o Ignis foi, que o Ignis está aqui, mas que seria para o norte. Vocês veem que o corredor alagado, ele deixa de estar alagado. Isso aqui claramente é uma falha estrutural, nada místico, nada misterioso. Esse alagamento, infiltração e coisa... Tem um rio subterrâneo, deve ter, sabe, veios d'água por aqui. Esse corredor se abre, seguindo para frente, por vários metros. E para o lado, ele vai se abrir para uma sala. Ou vocês podem seguir para o sul, que é mais para a direção que o Arius e a Ayla estão colocados aqui. Que o corredor segue alagado, tem um pequeno desabamento, mas vocês conseguem passar pelo cantinho, assim. Só custa o triplo. E daí você não sabe o que vai ter para lá. Qual foi o caminho que os aquáticos lá falaram? Para cá. A gente foi, já mandaram para cá. Aqui, para cima ou para baixo, eles não falaram. É, então vamos seguir o caminho que eles mandaram. Mas é esse, o caminho é esse. Eles não falaram agora se era para cima ou se era para baixo. Eles falaram que era sempre o oeste, não era isso? É, mas os dois eram para o oeste. Os dois eram para o oeste? É. Qual que é mais o oeste? Os dois são igualmente o oeste. Qual que é mais o oeste? Vamos por cima. Vamos por cima. Deve ter mais o oestezinho do que o outro. É, se aqui o chão está molhado, vamos para longe da água. Porque eles nos ameaçaram envolvendo a água. Então vamos para longe da água. Você sempre foge a água aqui. Não quero ser julgada por isso hoje. Tá, vocês vão para lá. Então se coloquem aqui nessa área que já foi revelada. Seguinte. Vocês. E eu falo baixinho, velho. Maldito. Falei que quando de cima não se brinca. Vocês vão andando. Os passos de vocês ecoam nos corredores. E não é difícil notar que logo o eco sugere que tem uma área mais ampla, aberta. Uma sala se revela. Regataram outra ação heróica aí, hein? Vocês. Ah, vou embora! Ah, não! Ah, não! Correndo! Essa sala... É grande. Ela... Toda o chão dela é seco. É todo dessa pedra meio marrom que vocês estão vendo. Mas o fundo dela é meio desabado. Não chega a ser uma cratera, mas é meio desabado. E tá alagado. Parece uma água estagnada. Todos que são treinados em religião... Sabem que é hora de rezar. Todos que são treinados em religião notam que isso aqui é... Não só um altar... Como um altar grande. Parece uma espécie de ponto focal. É um... Pra quem conhece, por exemplo, como é que se organizava os templos romanos. Tu entrava num templo e tinha vários altarzinhos pra tu botar oferendinhas. Mas daí tinha o altar. O altar, né? Muitas vezes era a estátua, por exemplo, que sobrou pra nós nos dias de hoje. Tipo, as coisas maiores. Isso parece ser um desses pontos. Vocês não sabem que são... Os céus únicos, tem outros. Mas parece ser um desses pontos. É um altar grande. Bem como tá aí no mapa. Com três escadas... De... Cinco ou seis degraus. Podem levar... Pra cima dele. Com uma espécie de... Uma pequena elevação, como se fosse pra colocar algo em cima. Uma imagem. Mas tá vazio. Mais uma vez. Ativamente vazio. Como se fosse uma espécie de exaltação. A ausência. Dois... Duas estátuas de metal. Estão dos dois lados. Iguais as que vocês viram antes. Mas elas não se mexem. Tiadson, obrigado. Na verdade, pra não dizer que elas não se mexem em nada. Uma delas... Levemente... Mexe... Aquela cabeça... Porque é um elmo. Né? E de dentro dela... Vem aquela voz... Artificial... Como vocês já ouviram também... Aquela espécie de... Gravação... Entre aspas, né? Fala de novo... Numa língua que vocês não entendem. Fala. Herói louco. Ele fala herói louco com a gente entendendo? As palavras herói louco... São em Valkar, né? O idioma comum. Herói louco... Bom, a gente sabe que tem uma oferenda ali. O pessoal da água falou que era pra... Pra... Pra falar alguma coisa. Porque eles falam. A gente tem que falar de volta. Porque aí eles... Eles falam demais. É isso? Eu não acho que essa seja a cabeça que ele tava falando. Mas essas evidências cada vez mais... Só me deixam mais assertivo daquela... A gente sabe que isso é um tempo de Tillian que foi roubado por... A gente sabe que o herói louco e o metal arco-íris têm alguma coisa em comum. Será que a gente tem que botar alguma oferenda de metal arco-íris no pedestal? O herói louco. Aí eu olho pro Arya, assim... Eu olho pra ele, Leonel. É um trabalho, irmão. Eu faço uma reverência e falo Tillian. Não existe reação. Sabemos que o metal arco-íris... Ou pelo menos... Suspeitamos que o metal arco-íris seja a divindade de Tillian. Tirada dele. Por Calmyr. Então... Visto que todo esse templo está vazio. Pois era um templo a Tillian que não é mais um deus. Podemos tentar devolver um pouco do que foi tirado dele. Eu... Eu dou um pouco pra frente. Um passinho. Para ver se eles têm reação às estados. Tu dá um passinho. Herói louco. Eu vou... Eu vou me arriscar, que eu vou fazer um negócio que não faz sentido. Eu vou tocar o alaúde. De metal arco-íris. Boa, garoto. Vou tentar tocar uma música que pareça... Que pareça respeitosa, que seja melodiosa o suficiente para deixar cada uma das notas destacada. E vou me aproximando lentamente enquanto eu faço isso. Arius, não é melhor você entendê-los. É muito arriscado deixar a Kiki se aproximar sem saber o que está acontecendo. Há muitas maneiras de compreensão. A arte é um idioma universal. Bem, eu estou ali com o escudo a posto. Se tiver qualquer tipo de ação, eu vou usar a provocação petulante para eles me atacarem em vez de ir na Kiki. É, eu vou atrás da Kiki com a mão no cinto dela. Qualquer coisa eu puxo ela para trás. A representação que eu tenho de metal arco-íris. Bom, eu estou avançando com um pedaço do metal arco-íris na mão. Eu estou indo em direção ao altar. Mas esconde, porque é melhor que o meu alaúde isso aí. Pelo amor de Deus. Isso também não me faz ficar feio aqui o meu negócio. Já que é metal arco-íris com metal arco-íris, eu vou ficar batendo com as manopras fazendo barulho de metal arco-íris. Caraca, percussão. Vocês estão todos... Estão exatamente nessa configuração que está aqui? Sim, eu estou caminhando. Tipo... Eu estou indo. Só que eu estou indo caminhando. E quando eu chegar no Golem, eu vou... Se até... Se até eu chegar nele e nada tiver acontecido, eu vou conjurar a compreensão de novo. Eu queria ficar aqui onde eu estou e tocar daqui de onde eu estou. Assim, idealmente as pessoas estariam... No máximo, uma pessoa na minha frente. Porque eu acho que se entrarem... Porque o Igni estava dando uns passinhos, né? Mas eu imagino que ele não entrou totalmente na sala. Não, eu estava esperando alguma reação deles. Aí quando você começou a andar, aí eu assumi a frente para você no seu aula. Tá, mas não muito. Não vou andar muito. Vou começar a tocar e esperar alguma reação. Eu vou tentar tocar alguma... Vou tentar musicar um dos poemas do Herói Louco que a gente... Que a gente encontrou pelos cantos. Certo. Qual? Vocês têm nas anotações de vocês. Eu não peço que vocês saibam de cor. Obviamente, seria um absurdo. Histórias do Herói Louco. Tem a cabeça. Eu falo nada. Cabeça? Que cabeça? Uma das histórias do Herói Louco. Ah, tá. Ele perdeu a cabeça. Sua cabeça rolou para longe. E o corpo imediatamente foi procurá-la. Cadê? Eu ainda não estou vendo, gente. E se for a casa? Porque isso aqui é um altar principal. É um dos altares, né? Uma vez o Herói Louco... Parece ser o principal. Conta aquela história do que ele deixou os filhos, ele esqueceu. Sim, é a casa. É essa mesmo. É a casa? Manda a casa, hein? A casa é bom. Uma vez o Herói Louco lembrou de porque ele estava vagando por todo esse tempo. Tinha saído para comprar comida para seus filhos. O Herói Louco tinha esquecido completamente que tinha filhos. Então fazia sentido que não lembrasse de ter ido comprar qualquer coisa para eles. E aí segue. Vai ser uma boa, eu acho. É, tá. É isso. Eu vou tocar o... O alaú de arco-íris. A guitarra. E... Tentar musicar esse. Kiki, tu começa a tocar. As primeiras notas, quando vocês estão ainda se aproximando o Ares com o metal arco-íris. O Hextor batendo as manoplas. As duas estátuas cada uma dão um passo para frente. Quando a Kiki começa a parte da letra. E começa a contar a música. A contar a história dentro da música. Sobre os filhos esquecidos do Herói Louco. As duas estátuas param de avançar. E ficam estáticas. Como se estivessem ouvindo. A música segue. E é à medida que ela segue. O ambiente parece se encher. Com aquelas palavras. E quando finalmente. A última sílaba é cantada. A única reação que existe é. Outra estátua. Vira o rosto. Ou aquela cabeça de metal. Olha para todos vocês. E fala. Algo. Também. Incompreensível. Só que curto. Eu só olho para o Ares. As duas dão um passo para trás. E ficam inertes. Falou. Vamos passar. Vamos embora. Eu olho para o Kiki sorriu de orgulho. Eu sabia. Eu posso falar os idiomas de todos os seres vivos. E ler todos os textos escritos pela benção de Thanató. Mas a música é a língua dos deuses. Obrigada por acreditar na minha arte. Ótimo trabalho. Todos vocês podem fazer um teste de intuição. Opa. Que beleza. Kiki, o natural. Maravilha. Vou usar uma ação heróica, tá, gente? Porque assim. Não é o momento de rolar um natural. Não é a hora. Não é a hora. Vamos lá. Rolê, rolê, rolê. Gente, mas não, mas não, não, não. Vou rolar. Não, não. Não engrenou, galera. Não engrenou. O que é esses valores? 12, 11, 10, 10. Podia ser pior. Podia ser pior. Definitivamente, né? Até porque foi um natural. A Kiki tinha tirado um natural. O 10 ao todo. A Ayla tinha tirado 12. A Ayla tinha tirado 11. A Ayla tinha tirado 10. A Ayla tinha tirado 10. Com ação heróica. O Kiki tirou 22. Tô apagando aqui a nossa ação heróica, tá? Agora a gente tem 4. 5, 5. Porque deram uma. Deram uma depois. Passou pra 6. Tá. Kiki. Tu termina de cantar e tu vê essa reação e quando vocês vão passando, tu olha pro templo. Desculpa, tu olha pro altar e aquela ausência ativa, aquele vazio, nada surgiu ali. Nada físico. Mas tu sente que com a tua história, aquele vazio é um pouco menor. Como se a história do herói louco tivesse de alguma forma preenchido. Pequena parte do vazio que existe nesse altar, que existe nesse templo. E é com essa revelação que nós ficamos por aqui hoje, pessoal. Vocês veem que, como eu falei semana passada, as estátuas animadas foram uma anomalia. Vocês encontraram um encontro aleatórico que era possível. Vocês fizeram um teste de reação, como se jogava nos anos 70. E nem tudo ataca vocês e nem tudo ataca até a morte, exceto o estátuas sem mente. Então, realmente, vocês tiveram sorte, conseguiram resultados bons que permitiam vocês argumentarem. Vocês tiveram boas ideias e vocês tiveram excelentes rolagens nas horas certas. Então, vocês... Na verdade, foi bom ter dado aquele problema técnico, porque depois que a gente voltou, os dados ligaram. Porque a primeira metade estava... Uma boa parte deste nível do Templo do Vácuo foi vencida sem necessidade de combate, apenas com a esperteza. E é isso, pessoas. Despedidas, jabás, recados. O que você tem a dizer? Bem, um dia bem diferente do último. Nessa vez, sem dano, saímos um colobis desses encontros. Dois resolvidos, três resolvidos, só no diálogo, sem uma espada desembaiada. Quer dizer, mais ou menos, né? Uma foi desembaiada, mas sem dano. E é isso, né? Missão indo aos pouquinhos. Mas estou muito curioso para ver o que é que tem aí nos próximos dias. Bem, sábado agora não tem CBLOL, mas no outro dia 18 é a final. Na primeira etapa do CBLOL 2021, estarei narrando junto com o pessoal lá que vai fazer a escala da final. Mas eu estarei narrando a final. Começa uma hora da tarde, é melhor de cinco. Pen contra Vorax. Então, quem quiser acompanhar, fiquem ligados aí. São mais do que convidados. E ainda esse mês vai sair a divulgação de um projeto novo meu bem da hora. Então, quem gosta de esporte eletrônico, fique de olho nas minhas redes sociais. Siga de todos nós, provavelmente a Karen, para arrastar para cima. E se vocês quiserem conferir também, toda segunda-feira tem um epic só do meu podcast sobre anime, que sai às seis horas da tarde. É isso. Pessoal, como o chap disse, sigam o meu Instagram, arroba Karen Soarelli. Me ajudem na campanha Karen Arrasta Pra Cima. E sigam também as redes sociais da Jambô, arroba Jambô Editora. Estamos preparando muitos lançamentos. Tem muita coisa vindo por aí esse ano e talvez esse mês. Então, fiquem ligados nas novidades e acompanhem também o Jambô Verso, na terça-feira, sobre os bastidores da Jambô. Bate-papo com o pessoal que trabalha, que traduz, que prepara, que enfim, um monte de gente bacana que escreve também aqui na Jambô. É aqui na Twitch. Rex? Pessoal, bom, primeiro, cara, o jogo de hoje foi incrível, cara. Leonel, você é um monstro, eu te odeio e eu te amo ao mesmo tempo. Sigam todos nós aqui, principalmente a Karen, para ela bater os 10 jogos, que ela merece um Arrasta Pra Cima. Também acompanhem a Jambô, que está cheio de novidade vindo aí também. Vale muito a pena ver um pouco mais disso. Eu estou no Instagram, no Twitter e também estou no Sparkle, no Sparkle, no podcast que a gente faz diariamente lá da Sociedade da Virtude. E no Twitter e no Instagram é rex2099. Então, agora eu passo a palavra para a nossa barda, Kiki, por favor, cante suas belas canções. Infelizmente não tenho canções aqui para florescer. Gente, muito obrigada a todo mundo que está tentando enviar aí as canções, realmente, todos trabalhando de mãos dadas no Kiki Eletro Hits. Eu acredito muito nesse projeto, assim, todos os meus produtores também, no caso todos os produtores da Kiki, que não tem produtores, é ela só. E, assim, sigam a Karen no Instagram. Se vocês forem postar fanarts no Instagram e quiserem mandar para a gente, porque eu sei que às vezes fica um pouco perdido no Instagram, porque a gente checa mais o Twitter. Marca a gente por lá, tem muita gente marcando o perfil que a gente fez da Kiki. Podem mandar lá, não tem problema, manda no inbox, que a gente coloca no grupo para não se perder a arte lá de tudo finalizado de Nankin do Ares foi assim. Então, se vocês não usam o Twitter, não deixem as fanartes se perderem. Pessoas que estão fazendo as músicas, tentem gravar as músicas. Ah, eu não canto bem. Rouba o talento de outra pessoa, é isso que eu estou fazendo. Algum amigo canta, né? Uma coisa que é legal de falar é que, assim, a gente viu agora no início músicas de pessoas de nível profissional, né? Mas não precisa ser nível profissional. Tu faz um blam, blam, blam ali e, meu, tá valendo. O legal é se divertir, cara. Tipo, a gente tá aqui atuando sem ser ator, sabe? Desenhando sem ser desenhista, meu. É isso aí que vale. Inclusive, eu acabei aqui o meu Civarion. Essa é a qualidade que eu espero. Muito bom. Tá certíssimo. Você vai se não fosse assim. Desenhar madura, ó. E eu comecei a desenhar o personagem do meu. Se varia é assim. Deixa eu arrabiscar alguma coisa aqui. Baixa um pouco. É isso. Baixa um pouquinho. Bom, dessa vez, Rex, infelizmente eu ganhei nosso duelo de arte. Fazer o quê? E é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado a gente até meia-noite e nove. Pessoas, eu tenho recado muito rápido. E depois eu vou fazer uns comentários que eu tava pegando daqui do chat. O recado muito rápido é que na Dragão Brasil tá saindo Califória, um mangá inédito ambientado no Universo Tormenta. Nós lançamos um volume desse mangá impresso faz um tempo. E agora a história foi retomada na Dragão. E quem assina a Dragão vai começar a receber os episódios inéditos. E esse mês, exclusivamente, vai receber um cupom pra baixar o Califória Volume 1, edição digital, de graça. Então, apoia a revista que vocês já ganham acesso a esse cupom. E a gente tá fazendo os últimos envios do T20. O pessoal tava perguntando no chat. Os baralhos já chegaram. Todos. E os envios já estão sendo feitos. Agora, o que eu ia falar mesmo. Eu peguei alguns comentários do chat durante a cena super tranquila e leve. do grupo eutanasiando o gladiador amaldiçoado. E aí teve aqui, ó. O Roderico 42 disse assim. Hoje o TPK foi na felicidade. Eu sempre falo. Chega de alegria. O Kaique disse assim. Leonardo é doença. Rex é a cura. Meu Deus! E quando eu brinquei com o Eduardo, foi exatamente o mesmo. Sim. E aqui nós temos, e isso é uma mensagem, esse não é de zoeira, foi muito sério. Porque ele tava na forma de meio que um pássaro, né? E aí quando o Ignis fez o discurso, o Felipe Kulik disse assim. Um passarinho fazendo o discurso final para o outro. Nossa! Pode crer. Muito triste. E, desculpa, tem a última, que é assim, a do Margar. Que ele diz assim. Mano, RPG é muito doido, né? O Leonel pensou num bichão que ia dar uma surra na galera. E do nada virou uma parada maior emocionante. Cara, maravilhas da RPG, cara. Não é, cara? Só RPG traz isso pra gente. Leonel, só esse cara que faz a perruda aqui. Você esperava esse 20? O 20 não, você esperava esse desfecho? E tipo assim, eu não sei o que vai ser o pau mesmo na porrada. Porque exatamente o 20 fez o Leonel ter que remodelar tudo, entendeu? Tadinho, cara. Então, cara, eu tinha um pouquinho de bastidor. Vamos abrir um pouco a cortina, né? Tem uma trama da campanha que vai ser publicada no livro. E tem tramas pessoais dos personagens, né? Eu não posso, infelizmente, preparar coisa pra todos os personagens dos outros mestres. Então tem coisa pra vocês. Essa trama de Rinin, que eu não tô dando nenhum spoiler, tem Rinin na campanha. Essa trama de Rinin, ela existia. Então, duas jogadoras decidiram fazer Devotas de Rinin. A trama das masmorras existia. E um jogador me disse que a arena que ele, enfim, lutava era uma masmorra. O que, assim, eu nunca tinha visto. O normal é ser uma arena ser uma arena. Então, assim, realmente teve algumas coincidências bem marcantes. Então, eu acabei... Por exemplo, eu tinha uma ideia da personalidade do Otog, tendo se transformado em enganchador. Mas eu não esperava que vocês fossem interagir com ela. Por exemplo, o que eu esperava era que ele não fosse lutar até a morte. Que é uma coisa que eu tenho batido um monte na tecla, inclusive na coluna Toolbox. Que essa coisa de simplesmente o encontro igual ao combate, o combate igual até a morte, não é necessário. A gente, várias vezes na campanha, a gente já teve exemplos de outras formas de resolver. Mas, pensando no que eu tinha, na pouca coisa que eu tinha imaginado do Otog, realmente, cara. Falando com ele, o que ele queria era se libertar disso, né. E é isso. Eu fiquei bem satisfeito de poder ter mostrado essa outra parte da Dungeon. E pra quem fala que Dungeon não tem interpretação... Aqui, ó. Estamos aqui... Aqui, ó. Eu já falaria o Michael... Não lembro o nome do cara do Boi, o Patrio e as Crianças, mas... Boi, a Tchaca, na sua cara. E é isso, pessoas. Sábado tem Joias Paralamastu, campanha também de Tormento do Mestre Tiago Rosa. É 3DT, alta escala de poder, alta destruição. E até quinta que vem, mesmo bate horário, mesmo bate site roxo, que não podemos falar o nome. Até lá, lembrem-se que... Já foi dito. Pois é, mas eu tento me policiar. Seja no dano, seja no emocional, o RPG é o mestre contra os jogadores. Excelente final. Jesus Cristo. E aí E aí E aí